E aí pessoal, beleza? Tudo certo com vocês? Espero que sim! Bom pessoal, eu já quero ensinar vocês como recuperar fotos, músicas, arquivos de um HD formatado, um pendrive formatado ou apagado, se apagou sem querer. Com esse programa aqui, com esse software, a gente consegue recuperar de qualquer unidade, tá? Bom pessoal, deixa eu abrir aqui então o meu computador pra mostrar pra vocês o meu pendrive. Deixa eu entrar então aqui no meu computador. Agora a gente vai clicar aqui no meu pendrive, no caso, que eu vou querer mostrar pra vocês. Eu tenho um arquivo aqui, tá vendo? Eu coloquei já pra tentar recuperar pra vocês verem. Coloquei fotos, deixa eu colocar a imagem grande, aí ó. Fotos. Eu deixei uma música também, eu deixei aqui também um programa, o CPU-Z no caso. E deixei também um documento de texto pra vocês verem aí que dá pra recuperar vários tipos de formato, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos formatar essa unidade aqui. Então direito, né? A gente vai aqui em formatar. E a gente vai deixar rápida mesmo por tempo, mas pode ser tanto formatação rápida quanto formatação normal. Gente, é o seguinte, formatação normal geralmente dá um pouco mais de trabalho pra recuperar. Então alguns arquivos podem ficar danificados, pode ser que não recupere. Formatação rápida geralmente recupera 100%. Bom, vocês estão vendo aqui que tá vazio. Não tem mais nada, no pendrive já era, minhas informações. E a gente vai utilizar esses dois softwares aqui, ó, que são pra recuperação de dados. Tanto em HD, pendrive, tanto faz, tá? A gente vai utilizar esse primeiro, que é o mais fácil entre eles. Vai tá na descrição do vídeo de vocês, é só clicar e eu vou ter que copiar e colar. Então eu vou colar aqui, ó, e a gente vai fazer o download. Eu tô fazendo aqui então no pendrive, galera, mas serve em HD, SSD, cartão de memória. Serve em qualquer dispositivo, tá bom? Tanto formatado quanto apagado. Bom, pessoal, terminou de fazer o download aqui então, tá? Ele vem zipado, né? Vem em RAR, vamos abrir ele aqui então. É só dar um clique e ele já vai abrir, tá? Tá, os arquivos aqui, eu posso fechar essa mensagem aqui do WinRAR. Aí vocês podem descompactar aí numa pasta. Eu vou jogar aqui na área de trabalho mesmo. Agora eu vou fechar essa janelinha aqui. Pode fechar essa aqui também, a gente não vai usar. Bom, o software é isso aqui, pessoal. Dois cliques aí pra executar ele. Bom, entre eles é o mais fácil, tá? Então ele já vai estar reconhecendo aqui as unidades que eu tenho no meu computador. Então eu tenho aqui meu HD de 120GB, que é um SSD. Eu tenho aqui meu de 160GB, eu tenho aqui de 500GB. E eu tenho meu pendrive, que é o que eu quero recuperar, tá? Então ele tá falando que é o da SanDisk, 16GB. E ele tem aqui a partição que eu criei, ó. Que ela não tem nada, tá vendo? Tá vazia, então a gente vai tentar recuperar porque a gente formatou ela, tá? Bom, como que a gente faz? É só clicar aqui em Super Scan. E agora a gente vai clicar aqui, ó, em Scan. Bom, pessoal, esse processo aqui é bem demorado. Depende muito da sua unidade, tá? Se for 16GB, 32GB, 64GB, 1TB. Isso que vai determinar o tempo de scan aqui no software. Quanto maior a sua unidade, mais tempo aí vai demorar pra tá fazendo a varredura, né? Fazer o scan profundo aqui pra encontrar os arquivos que forem danificados. Então eu vou deixar aqui. Assim que terminar, a gente já volta. Então eu vou deixar aqui. Assim que terminar, a gente volta. 99%. E pronto, pessoal. Terminou então aqui o processo. Agora a gente vai verificar se recuperou, né? A pasta que eu formatei, o pendrive. E ela tá aqui, ó. Tá? Ela tá cinzinha porque ela foi apagada. E agora a gente vai dar dois cliques nela aqui pra verificar se as coisas estão aqui, ó. Fotos, músicas, estão aqui sim. Vamos ver se tem alguma coisa dentro. Ah, tá aqui as fotos, ó. Então provavelmente deu certo, né? Recuperou. Agora a gente vai restaurar, né? A gente vai jogar de volta. Bom, como a gente faz? É só clicar aqui na pasta que você quer recuperar. No caso essa, né? Que tá cinzinha aqui. Eu tinha, que eu formatei. Mas se tiver mais pastas, você vai clicando. Tá vendo? Você pode selecionar outra pasta, outra pasta. Você pode selecionar uma pasta lá embaixo. Ou então você pode fazer o seguinte, ó. Você pode selecionar tudo. Às vezes toda a pasta que aparecer aqui pra você, você quer recuperar. Bom, antes de recuperar, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês que não tem nada no pendrive, tá? Então o pendrive tá aqui, tá vazio. Não tem nada porque a gente formatou. Então não vai ter nada mesmo. Aquela pasta que tá aparecendo aqui, ó. Essa pasta que tá aparecendo aqui, ó. É a pasta realmente que foi apagada. Então a gente vai selecionar ela, clicar aqui em recover, vai perguntar onde a gente quer salvar. Vamos selecionar aqui o pendrive mesmo. Eu já vou salvar no próprio pendrive. É só selecionar então ele aqui, dar ok. Estão vendo que não tem nada dentro do pendrive, tá, pessoal? Deixa eu colocar aqui pra vocês verem que não tem nada. Deixa eu abaixar ele um pouco aqui. Aí, ó. Olha, não tem nada no pendrive. E a gente vai clicar aqui em recover. Bom, esse processo vai demorar pela quantidade de arquivos que você tá recuperando, tá? Então se for pouquinho, como é o caso, vai ser rápido. Mas se for muito grande, vai demorar bastante. Bom, o meu foi rapidinho. Vocês viram? Eu abri até uma segunda janela aqui. Vamos verificar então se os arquivos estão aqui, ó. Fotos. Opa, deu certo as fotos aqui. Tá vendo, ó? Espera aí que eu acho que eu vi uma foto danificada, cara. Ah, tá vendo, ó? Uma foto não, cara. Uma foto deu ruim, quer ver? Aí, ó. Deu ruim, cara. Quando ela não dá a visualização, com certeza ela tá corrompida. Gente, é um software de recuperação, né? A gente querendo ou não, apagou. E essa aqui, no caso, foi corrompida. A música tá ok? A música deu certinho. Agora vamos verificar o programa. Deixa eu instalar ele. Só dá avançar. Eu aceito. Avançar. Ó, o programa deu certo, tá? Então já tá funcionando. E agora vamos verificar lá o último arquivinho, que é um documento de texto. Ó, também deu certo, pessoal. Só mesmo uma foto, né? Uma foto dos arquivos não deu certo. Só que, tipo, eu tinha pouquinhas fotos, tá vendo, ó? Não tinha muitas fotos assim. Então depende, cara. Pode ser que você tenha bastante arquivos aí e alguns arquivos dê problema. Bom, pessoal. É isso. Deu certo, tá? Vamos verificar lá, então, no pendrive se todos os arquivos estão lá mesmo, ó. Tá vendo, ó? Ó, todas as fotos, músicas, tá tudo aqui. Aí, ó, todas as fotos. Bom, é isso. Bom, pessoal, uma coisa que não aconteceu comigo aqui, mas pode acontecer com vocês, é pedir login e senha do software. Eu não sei por que o programa não pediu aqui o nome, né? E a chave, mas se pedir, vai estar aí junto com o download, né? Vai vir o programa mais a chave e o nome do usuário. Bom, pessoal, espero que tenha ajudado. Quem gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. Todo dia tem vídeo novo aí. Então nos vemos até o nosso próximo vídeo. Fui, falou e até mais. Tchau. Tchau.